prontinho gente bonita graça e paz olha que beleza no pradinho de açúcar aí ó praça 7 de setembro praça redonda pra isso aqui na onde tinha o cais antigo aí o do sertório tá aí ó lá de mairinque aqui na bahia curtindo as belezas do pradinho de açúcar aí gente rica é outra coisa pra lá eita glória é isso rio de curuçu aqui do lado o cais não ficou pronto ainda esse ano mas com certeza vai ficar nós vamos dar mais uma voltinha por aqui pra registrar as memórias aqui ó então é isso já deixando o abraço e aquele convite viu verão tá chegando pradinho de açúcar continua lindo aí ó aguardando só você chegar aqui pra curtir essas maravilhas aqui do nosso pradinho de açúcar a mudinha tá sem carro esse dia tá ficando mais em casa o signo de shopping dela não tá deixando ela andar a pé não mas é isso gente bonita é só aquele videozinho curtinho pra registrar aqui o movimento olha aqui a praça de alimentação vazia nesse horário da tarde o sol bem quente mas olha aí ó as flores ainda da primavera por aqui aguardando o verão chegar tá bom deixando aquele abraço aí pra azul oliveira é jo martins é elaine sosa sada nakashima vai um abraço também para o rafael lopes raimunda lopes tem o leandro sosa é muita gente bonita nesse canal né só pra você aí aquecer já os tambores pra chegar pra cá é milson reitz é almiguerra é muita gente bonita chegando aí viu estamos chegando aí a três mil inscritos no canal já deixo é gratidão aí tá por todos vocês abraço lá pro valsertório lá em mairinque são paulo jurandir lá no mundo feio né r martins é gente bonita então aquele abraço pra todos vocês olha aí as praças já com as barracas todas montadas aí a partir da semana que vem o negócio fica totalmente diferente por aqui viu nós estamos aguardando a chegada desse povo bonito aí pra embelezar aqui a cidade né eita maravilha então é isso fiquem com deus viu e até aí o próximo vídeo se assim o senhor nos permitir é muito bonito esse lugar aqui né gente pra vocês verão pessoa verão já sabe é pradinho de açúcar aqui ó não tem outro lugar não viu é pradinho de açúcar sem dúvida nenhuma abraço também aí pra pra o clécio santana é ad na guerra tava também deixando um comentário aqui no vídeo né um abraço pra vocês também e não esqueça aí como diz a julia viu de deixar aquele like de deixar um comentário é de compartilhar o vídeo aí pra que mais pessoas possam ver aqui as nossas belezas olha aí a finalzinho de tarde aqui no pradinho de açúcar tá vendo e tudo continua bonito como sempre viu então mas é isso aquele cheiro no coração aí de cada um de vocês e até o próximo vídeo fiquem com deus o o o o o o o o o do o o o o o o o